Vou aproveitar que você está afinando, Gustavo. E quero dedicar muito esse show aos nossos parceiros. A música que a gente vai fazer agora é... Já vou entregar a música que a gente vai fazer agora. É Tio Chico. É uma parceria com o meu pai. A gente tem várias dele nesse disco. Eu tenho dado algumas entrevistas, as pessoas perguntam, mas eu sou um pai mesmo. Porque não está nesse trabalho, né? Porque a gente que trabalha em família, vira um bafão. Quando não tem o ente. Meu pai está na pantera. E tem várias músicas dele nesse disco. Estava lixada. Tem várias músicas desse disco e nada aconteceu sem o crime dele. Ele é o nosso filtro. Logo mais, ele também está fazendo o disco dele, sabe? E temos, assim... Tem outra música que a gente fez que se chama Terrorista Del Amor, que a gente cantou no começo. Que é a minha, do Gustavo, da Ava Rocha, do Salmo Duarte, da Paula Alfamor. Acho que o Salmo é bom, botão aí. Um salmo. Um salmo. Maior astral. Inaugurar novas parcerias. Eu acho que... Bom, é isso. Esse disco também, ele é resultado... Eu acho que ele foi... Eu quis fazer ele bem no meio desse apocalipse, porque eu acho que a nossa tecnologia mais de ponta agora é o humano, é o encontro, é a gente e o outro juntos. Então, que isso aconteça cada vez mais, que a gente possa cada vez mais estar com o olho brilhando e com pessoas assim também. Pensei, estás inesperta ao te dar meu coração. Falei, deixei a porta aberta, você é um lego, foi rejeição. É isso que dá, não tá com o certo. Nem sempre o amor se encontra tão perto. Cheguei a uma ilha deserta, a um atalho contra a mão. Eu sei que a resposta correta pode não ser a solução. Viver ao teu lado, não dá futuro. Fiquei deslumbrada, princípio eu juro. Então vem, cheguei mais perto. Que tal sair desse apeito e decretarmos o olho com a dor? Querida, nós estamos vivendo solteiros em frascas confusões. Querida, nós estamos juntando dinheiro e embarcamos pro Japão sushi. Parabéns. Caramba. Esse é o jeito de falar, cantar, dançar, olhar pra mim viver. É não ter que transportar, doar, sentrar, trotar, chamar, pedir, mostrar, que te falar. Justificado, tá chorando, não sou eu quem vai Ficar x30, adeus, batucada, matar o mundo Sangrado da roseira e flor da laranjeira, amor É choradeira, ouro, a vida inteira, a beira da Outura e a dor, 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 e a dor E a dor, 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 e a dor E a dor, 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 e a dor Amém. 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 Amém.